Música 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 Tranquilo, pichão, passei o fio Música Bota o braço Bota o braço Bota o braço que pode pegar Música Música Obrigado. 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 30 segundos aí, Rodrigo. Calma. Boa, Rodrigo. Gola a cabeça dele. Gola a cabeça dele. Gola a cabeça dele. Boa. Esconde a cabeça. Ele pega a meia guarda. Mão pra mão. Bom formão esconde o pescoço. Bom formão esconde o pescoço. Bom formão esconde o pescoço. Não gasta não, Rodrigo. Segura, Rodrigo. Segura, Rodrigo. Segura, Rodrigo. Não deixa ele tirar. Não deixa ele tirar. Gira a costura. Marcia, Marcia, Marcia. Olha o peito mesmo. Aí, a gente pega de volta aí. Volta 30 segundos, Rodrigo. Volta 30 segundos. Abraça a cabeça. Fica em cima, Rodrigo. Fico em cima, Rodrigo. Fica em cima, Rodrigo. Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar agora! Vamos pegar ele! Vem em cima, Rodrigo! Vem em cima, Rodrigo! Vem em cima! Vem em cima, Rodrigo! Vamos pegar ele! Joga o campeão dele! Já deu tempo! Vamos! Já deu tempo! É 7? É 7? Vem em cima! Joga o campeão dele! Rodrigo! Rodrigo! Vem em cima! 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 Calma! Vem em cima! Vem em cima! Vem esgrima, Rodrigo! Escreva! Vem Mike! Vieho rei! Vem em cima! Vem! Ligue O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?